Você já reparou que todo comercial de absorvente tem alguém de calça branca? Mas absorvente e calça branca não combina, né? E esse líquido? Alguém me explica por que ele é azul? E fala a verdade, quem é que fica tão bem-humorada assim quando tá menstruada? Já era hora de uma marca de absorvente falar com transparência. Novo Sim Abas Transparentes, o único que oferece a proteção das abas com a descrição da transparência. Sim, ser mulher é uma delícia!